Escolha um personagem para cada personagem que você pode jogar e toca o botão rosa quando estiver pronto para começar. Toca o seu botão para fazer com que seu personagem se mexa. Quando o personagem se mexa, o personagem vai se sentar. Ah, não tem mais nenhuma cadeira. É a livre. Mexe seu dedo ligeiramente para fazer seu personagem se mover mais rápido. Agora, vamos tirar uma cadeira. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Agora, vamos tirar uma cadeira. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Agora, vamos tirar uma cadeira. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Agora, vamos tirar uma cadeira livre. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. É a última rodada. Só que tem uma cadeira sobrando. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. O vencedor é só zebra.